Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nessa quinta-feira, como vocês já estão sabendo aí, né, hoje nós vamos lá na Colômbia, tá ligado? Vamos lá na Colômbia que eles pediram pra gente dar uma olhada no carro, tá ligado? Aquele carrinho lá, pra dar uma equipada pra ele, pra blindar, não faço ideia do que esses caras vão fazer. Eu vou pra lá de moto, ia com o meu carrinho, não vou, né mano, porque meu carrinho eu não quero que ninguém veja eu indo pra lá, né, não que eu tenha alguma coisa agarrada aqui. Ah, uma coisa antes, calma aí, deixa eu passar ali na agência ali, e tirar esse trampo aqui de, olha, ficou massa, primeira pessoa aqui, tirar esse trampo de leiteiro ali em cima, é ficar desempregado, né mano, que a gente não tá com trampo, né, a gente vendeu a fazenda, cadê? Passando aqui numa boa, numa nice, chegamos a 100k aí, mano, 100k de inscritos, velho. Quer dizer, já tem um tempinho que a gente chegou a 100k de inscritos, né mano, porque, no dia que eu tô gravando, a gente chegou a 100k de inscritos, é esse vídeo agora. Mas tá tranquilo, hein, valeu aí, já se inscreve no canal, hein, já deixa aquele likezinho. E outra, quase a metade das pessoas que vê o vídeo não é inscrita no canal, mano, quase a metade. Então, na moral, né mano, clica aí em se inscrever, velho. Pô, não vai quebrar seus dedos não, mano. Desempregado, pronto. Estamos desempregados, é um desempregado milionário, né irmão. Aí vocês vão falar assim, caralho, você tem que arrumar um pouquinho mais de dinheiro pra computar os 20k. Calma, hein, irmão, calma, tiozão. Vocês não entenderam ainda que eu tenho muita coisa ainda pra fazer, mano. É, sobre aquele negócio novo, nosso, eu vou ter que contratar um gerente e mais quatro pessoas. Só isso que eu tenho que falar pra vocês. Não posso dar mais spoilers. Então, eu já tenho uma pessoa em mente que eu vou ter que contratar. Acho que pra gerente o melhor seria o Thiago, né mano. O Thiago, o cara tá aí direto, tá ligado? Acho que é safe chamar ele pra gerente. É, deixa eu marcar onde? Aqui, não, velho. Não precisa nem de marcar, sai de cabeça. Acho que o Thiago seria bom pra gente chamar pra gerente. E aí, ele me ajudar em outros quadros. Pra poder... Quer dizer, eu vou ter que falar pra ele o que a gente vai fazer, né mano. Pra vocês, não. Só na próxima temporada, né mano. Então, eu tenho que resolver isso antes de acabar a série, velho. Eu tenho que contratar. Aí, pode ser que eu use por segurança, né mano. Mas aí, eu vou ter que ver se eles são bons na parada, mano. Então, eu não posso falar muito. Porque senão, eu vou dar spoiler daqui a pouco, demorou? Vamos embora lá pro local lá, que os caras já estavam esperando, mano. Eles mandaram mensagem aqui pra mim. Eu enrolei pra caralho já. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer com esse carro desses caras, mano. Eu já dei uma estudadinha, tá ligado? Já tem um tempinho depois daquele vídeo lá. Então, acho que é um... Faz uma semana, cara. Levou daquele vídeo. Deu uma lida sobre a blindagem, essas coisas. Sei que demora muito, mano. Pra blindar o carro. Então, eu vou ter que falar com eles que vai demorar pra caramba, né. Porque eu tô sozinho, tá ligado? Tô sozinho. Então, não tem como fazer uma parada muito rápido. Então, eles vão ter que ter paciência, velho. Acabei de pagar uma multa de 1950. E isso também não vai ficar de graça, né, mano. Então, acho que eu vou ficar fazendo trampo de graça pros caras, tio. Calma aí, né, mano. E a mão de obra? Agora eu tô indo pra lá pra conhecer o local que eu vou fazer o trampo pros caras, tá ligado? Ah! Já tô indo pra lá e vou mostrar também o local. O local... Vocês lembram do local? Eu tinha falado que tinha na Colômbia um localzinho, que é que eu vou comprar o terreno. Já comprei, né. Quer dizer, vou comprar. Já paguei, mas ó, só nesse... Já tive quase 5 mil prejuízo, já. Já tá tudo certinho. Eu vou pagar tudo de uma vez, mano. Então, a gente vai lá conhecer o local, o terreno. Aonde vai ser uma das minhas coisas, tá ligado? Bom, como eu não vou ainda... Mexer no carro ali, provavelmente. Vou ter que dar uma olhada, estudar mais ou menos o carro. Eu não vou... Eu não vou trampar, né, mano. Por isso que eu tô com essa roupa aqui. Quando eu for começar a mexer no carro, aí sim, eu vou ter que trocar a roupa, pra não sujar, né. Estamos chegando aqui no local já, hein. Estão chegando. Eu não vou avisar, porque eles já sabem que eu tô chegando ali, né, mano. Então, eles mandaram a mensagem pra mim, mano. Então, eles já sabem. Ih, já está ficando quase noite. Quase noite. Chegando aqui. Vamos ver como é que vai ser a parada aqui, o desenrolar com os colombianos, hein. Vou dar aquela buzinada, né, mano. Pros caras aparecerem. Três buzinadas. Acho que já dá pra ouvir, né, mano. Três buzinadinhas. Tranquilidade. Quatro buzinadas. Quatro buzinadas. Tá safe? Quatro buzinadas. Cinco buzinadas. Pô, dei cinco buzinadas e apareceu. Vou meter a cara ali, mano. Os caras me chamaram, pô. Deixa eu ver se eles estão aqui. Ué. Olha esses caras, mano. Caralho, esses caras estão de helicóptero, mano. Que isso, tio. Susto do caramba, velho. Os caras estão de helicóptero, irmão. Chegando aí, pá. Vou deixar minha motinha aqui mesmo, mano. Não sei se alguém vai vir aqui, mano. Toda motinha tá aqui do Brasil charmoso. Não tem como me identificar. Ah, tá ali, ó. Só de... Só de roupinha azulzinha dele, ó. De longe dá pra reconhecer. Alê, irmão. Irmão, boa tarde, irmão. Boa tarde, quatro noito, irmão. Muito bem, né? Eu só estou a aguardar os homens que estão a vir, irmão, pra gente conversar, mano. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu guardar minha moto ali, irmão. Tá, um segundo. Os caras já estão aqui, já, mano. Eu cheguei muito adiantado dos caras, mano. Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui minha motinha. Deixar bem escondidinho aqui no canto, né, mano. Pra não dar ruim. Os homens estão a chegar, irmão, já. Tudo bem, irmão. As os homens, eles, irmão? Parece uma de segurança. Sim, sim. Ah, sim, sim. Caramba, parece um monte de segurança ali. Eu fiquei assustado agora, velho. Eu tenho esse ovelho, os rapazes, com fada, irmão, aí. Quando eu vejo assim. Continua feio, irmão. Esse rapaz aqui é muito feio, irmão. Mano, fale, fale tu, irmão. Abra tu. Qual é o seu charme em Brasília, irmão? La charme, la charme em Brasília era o cabelo quadrado, irmão. O cabelo quadrado, o verde. Es la charme. É, irmão. Esa é uma tendência do mundo. Então, irmão, como é que está aquele carro, irmão? Que vocês... Que vocês estavam falando para mim, que ia dar uma olhada. Vocês lembram, irmão, deste carro a carro aqui, irmão? Lembro, lembro, irmão. Aquele carro que vocês virem, irmão. O vendi, não lembro, irmão. Dei ou vendi, irmão, não lembro. É, irmão. Está aí com o Joe. Vocês me passaram a perna, não foi, irmão? Está doido, irmão? É um carrão, irmão. Não tem nem como para passar a perna. Caralho, um carrão desse. Parece uma banheira essa porra. Que isso. Bela, bela. Irmão, irmão. Hoje, como a gente havia... Como a gente havia contado, irmão. Vamos mostrar como vai funcionar a situação, irmão. Que vocês vão trabalhar, irmão. Na blindagem, nos carros. Temos que mostrar o local e os veículos, né, irmão? Sim. Primeiro, eu quero que vocês vejam... Um veículo desmontado. Para ter uma noção de como que é, irmão. Tudo bem, irmão. Depois, a gente mostra o mundo montado aqui, irmão. O veículo que a gente vai fazer isso. Faça a mudança, irmão. Tranquilo, tranquilo, irmão. Onde está esse carro, irmão? Como, irmão? Onde está o seu carro desmontado? A gente vai, a gente vai em uma desmancha ali, irmão. Que vamos mostrar a vocês as peças, irmão. Ah, tranquilo, tranquilo. Nós vamos daqui, de L? Sim, sim. A gente vai de helicóptero. Ah, sim. Caralho. Vamos embora lá, né? Vamos dar umas olhadas nesse carro. Para que que esses caras querem que eu mexa no carro? Eu não vou perguntar, né, mano. Os caras, se quiser falar, eles falam. Eu só estou aqui para fazer a parada, irmão. Não passa a TV Xuxa aqui, irmão? Essa TV. Como, irmão? TV Xuxa. Não passa aqui atrás? Irmão, não. Deve passar, irmão. Tem muitos canais aí. É só eu mudar o canal, irmão. Ah, sim, copiando. Tá doida. A TV Xuxa. O seu relógio é bom, né, irmão? Eles estão me devendo um relógio, irmão. Um relógio, irmão? Não, não. Já te dei um relógio, irmão. Já te dei um relógio, irmão. Eu lembro desse, irmão. O cara querendo me passar a perra, mano. Caralho. Que susto. Para você que você é, se jogar aí, velho. O sol, mano. O sol tá talando ali, velho. Os caras vão chegar de helicóptero no desmanche, mano. É, na região deles, né, irmão. Os caras devem controlar tudo aqui, né, velho. Calma que eu ainda vou mostrar a parada lá pra vocês, mano. Tô lembrando, calma. Não esqueci ainda não. Vou mostrar o terreno. Deixa eu só verificar esse carro que eles estão querendo que eu dê uma olhada. Ah, meio de lado aí, hein. Cuidado. Sim, irmão. Tênis, tênis um compensador indo lá, irmão. Ah, sim, tem. Tá, mas eu já passei de cabeça baixa ali, irmão. Confio nessas porra, nessas áreas sem antes. Caralho, velho. Será que o portão está aí aberto, irmão? Não tem nem que estar aberto, irmão. Tem nem que estar, irmão. Acho que empurrar ali abre. Sim, tá aí aberto. Acho que empurrar é o máximo aqui. Depois de só fechar. Irmão, no AK eles, no... Nossa, eu fui na casa do cara. Não vou você dizer assim, irmão. Um no desmanchezinho, irmão. Porque tênis, muitas peças, irmão, no AK. Tô vendo, irmão. Dá até pra eu montar um avião aqui. E tênis um no chassi, irmão. Aqui. Também, irmão. Tênis que ter, né. Caralho, tem que ter um carinha fumando ali. Vai ser o cara que cuida daqui, ó. Vamos olhar nesse desmanche aqui. Vamos ver como é que esse carro por fora, velho. Tudo desmontado. Porque aí já vou ter a noção de como eu vou fazer a blindagem do carro, né. Fica mais... Irmão, eu creio que eu errei o caminho, irmão. É isso pra cá. Tudo bem, irmão. Muito tempo que eu não pego a cá, irmão. Falei a cidade, irmão. O cabelo branco já está aparecendo, né, irmão. Não tenha medo, irmão. O cachorro não pega. Tudo bem, irmão. Irmão, esse é o caminho a cá, irmão. É a base que usamos para um de nossos veículos, irmão. O chassi dele, que é um chassi forte. Nós usamos o chassi deste caminhão aqui para ser um dos veículos, irmão. Um dos seus brindados, irmão. Entendo. Deixa eu dar uma verificada aqui, irmão. Sim, pode ajudar, irmão. Na vontade. Olha o cara que está querendo que eu bota um chassi de caminhão na porra do carro, mano. Caralho, tio. Né, vocês não estão de brincadeira, não, hein. O carrinho vai ficar bem reforçado, hein. Ih, não pode ter falhas, irmão. Não tenho esquecido, não foi um efeito. É, mano. Cuidado com o louca-chouro, irmão. Irmão, o louca-chouro quis pegar o rapaz, irmão. Não tenho esquecido. Sim, sim, sim. Contê-lo, louca-chouro. Deixa eu ver aqui essa parte aqui. Mas esse aqui a gente está querendo aqui não. Ele está querendo mais é para cá. Deixa eu verificar aqui dentro. Deixa eu ver aqui em cima. Está bem forte ainda o bichinho. Está bem ferrojado, mas... Está me ouvindo? Sim, sim, irmão. Estou ouvindo. Sim, irmão. Eu estou ouvindo os deles, irmão. O que achou, irmão, dos chassis, irmão? O chassi está tranquilo, irmão. Está muito bom. Está um pouco ferrojado, mas dá para... Estar dando uma modificada. Não, irmão. Eu estou mostrando um novo modelo, irmão. Não, sim, sim. É só para dar uma olhada, entenda, entenda. Não, está tranquilo, irmão. Eu já tinha visto um chassi antes desse, irmão. Já mexi com algum desses. Entenda, entenda. E aí, mano. O outro ali eu não estou conseguindo ouvir. Não entendi o que o outro falou aí. Os caras... Que porra de carro é esse, mano? Ele fica aí, irmão. Mais para tirar uma peça, outra para reposição. Compreendo. Vamos ver agora como é que vai ser essa outra parte, mano. A parte da frente é no caminhão. Estou com o barulho de carro aí, tio. Estou armado. Estou armado. Está cá atrás, irmão. Que isso, irmão. Os tênis estão... Teriam que tomar remédio, irmão. Ah, é, mano. Acá está. Aí. Hum, compreendo, irmão. Está com problema na garganta, irmão. Deixa eu ver aqui. Irmão, este chassi aqui, irmão, é de um veículo que iremos apresentar a vocês hoje. Compreendo. Ah, dá para ver que é um chassi bem forte, irmão. Sim, sim. Qual é o modelo de carro, irmão? O que os tênis vão mostrar? Vai parar até uma... Irmão, eu vou mostrar um no Jeep, irmão. Ah, sim. Um Jeep de 1970, irmão. É um dos melhores carros para trabalhar, irmão, com isso. Sim, tem um motor muito forte, irmão. Dependendo do que os tênis querem fazer, dá para deixar ele muito bem blindado, irmão. Um chassi muito bem reforçado. Sim, sim, irmão. É que hoje em dia, os carros já são feitos para ser batidos, irmão. Tudo é muito levinho, muito fresco. Tudo quebra, irmão. Tudo quebra. Antigamente, quando você batia no carro, os tênis se estraçalhavam todos e o carro ficava todo inteiro ainda, irmão. Para a tua família. Bons tempos, bons tempos, bons tempos. Sim, sim, irmão. Então, dá. Nunca, 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 irmão. Caralho. Nada a ver. Talvez esteja isso. Mas acha que dá para... Outras coisitas para mostrar para o Teres, irmão? Donde, onde está, irmão? Outras coisitas. Esse aí tá, dá, dá, irmão. Bela chassi, irmão. Caralho, mano. O que esses caras estão querendo me mostrar mais ainda, velho? Que item de peça é essa, velho? Não vai ter que adiantar nada. Eu vou ter que mexer de novo, irmão. Mano, a casa é o seguinte. Enquanto nós estamos tomando conta, eu quero te apresentar-lhe apenas uma peça que serás utilizada na blindagem, irmão. Trabalhamos com o Luís de Metal, irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui é muito importante. Que isso, mano? Que susto. Achei que isso aqui era... Achei que era metralhadora, mano. Esse negócio ligado. Calma aí. Não, não, não. Opa, cuidado, bolinho. Calma, calma, calma. Deixa eu verificar aqui a espessura. Não estou com os equipamentos aqui, mas aparentemente que é um de uns 5 milímetros isso aqui. A espessura. Um pouquinho mais, né, irmão? Um pouquinho mais. É uns 7 milímetros, mano. 7, 7, compreendo. Mas vamos utilizar esse aqui ou vocês vão ter uns novos lá pra poder estar utilizando? Porque esse aqui... Ih, caiu aí, irmão. É, mano. Essas é apenas uma parte, irmão. Já encomendamos os demais que em breve estará chegando para... Compreendo, compreendo. As peças que os tênis estão conhecendo da casa, as casas linhas. Muito bueno, muito bueno. É um material muito resistente, irmão. Falamos lá também, irmão. A casa é um gerador, os tênis estavam com... Sim, sim, é um geradorzinho. Eu ia comprar aqui no gerador. B14, irmão. É um belo gerador, irmão. Vai aguentar para fazer as soldas. Nem vai usar aquilo ali, velho. Vamos embora. Estou vendo um barulho de carro, velho. Irmão, tem uma coisa aqui, irmão, que eu quero mostrar a vocês. Caraca, o que vocês estão querendo mostrar mais ainda? Irmão, esse que eu vou mostrar a vocês agora, irmão. É de um veículo que, na verdade, é o nosso principal veículo, irmão. Este motor aqui, irmão. É o motor do blindado que a gente usa atualmente, irmão. Sim. É um motor muito grande, irmão. É um motor muito grande, irmão. Mas, dependendo do... E tem que colocar um motor de ônibus, irmão, para funcionar direito. Sim, sim, ok. O carro vai ficar muito pesado, irmão. Depois que fazer a blindagem, então tem que ter um motor muito forte. Lembrando, irmão, que esse motor é do nosso enxado, irmão. Do nosso o quê, irmão? Não entendi. Nosso roto caro, irmão. Ah, sim, sim, sim. Não tem nada a ver com isso. É do que você vai trabalhar nesse primeiro momento. Sim, compreendo, compreendo. Vambora, vambora. Eu quero conhecer o local que eu vou mexer o carro e o carro, velho. E depois ainda... Irmão, agora nós vamos mostrar aos tê-los, irmão. O local para os tê-los poderem trabalhar, irmão. Tudo bem, irmão. Eu mandei montar uma... Uma pequena oficina para os tê-los, irmão. Não é muita coisa, mas... Eu creio que tem as coisas suficientes, irmão. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá verificar, vamos lá verificar, velho. Que isso. O cara botando a arma para os caras que estão trabalhando ali, mano. Vamos lá verificar esse local. Vamos ver o carro que eles estão querendo. Que é um jipe, né? Olha, já falaram. Vamos ver como é que é esse jipe. E vamos ver quanto tempo vai demorar. Acho que vai demorar um tempinho. Ihhh... Era uma vez um cachorro. Era uma vez um cachorrinho que se chama... Irmão, os tê-los querem matar a gente, irmão. Cuidado, irmão. Perdona, irmão. Perdona. Era uma vez um totosito. Sim, irmão. Infelizmente. Eu sou um homem muito mal, irmão. Eu sou um homem muito mal, irmão. Ah, pra assustar o capeta, porra. Vamos conhecer lá o local, guys. Vamos lá. Vai ter vários cortes aqui pra ficar melhor, mais dinâmico o vídeo, tá? Esse vídeo de quinta-feira, se você não deu like, não se inscreveu, é porque você não curte o vídeo, mano. Na real, não curte os vídeos, cara. Porra, 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 caramba. Vambora, vambora. Ah, espanhol, temos um no Trávit a cá, mano. É o que, irmão? Não compreendo. Eita! Tens alguma... Alguma no Trávit, irmão? Alguma bala de mascar, cabrão? Não tenho nada, irmão. Não tenho nada, irmão. Infelizmente. Irmão, de onde nós vamos... É... É perto daquele local de onde eu pulei de paraquedas? Donde eu aterrissei, perto do posto? É um pouco próximo, irmão. Um pouco próximo. Ah, sim. Não, quero... Ah, irmão. Quero dar uma olhada em um terreno que eu vou comprar aqui, irmão. Lembra que eu falei para vocês? Sim, eu lembro. Irmão, é aqui embaixo, irmão. Ah, sim, sim. Eu vou posar, irmão. É um ponto de apoio da gente. Era um pouquinho longe, mas dá pra chegar depois. Tá bonito, hein? Tá bonito esse solzinho aqui da cena, hein? Ó, ó, ó. Então, agora vocês vão estar no chão, agora. Tuf! Boa, boa, boa. Até a exágena, irmão. Pode descer, Zé? Agora há muitos anos de prática, irmão. Fícil. Irmão, mas o seguinte, irmão. Acá, a gente tem um ponto de apoio, irmão. O que temos aqui? Ah, sim. Temos um dos cidadãos, aqui, irmão. E os cidadãos, tudo tranquilo? É um dos seres que entendem, né? Ah, sim, entendo. Sim, tudo para desfaciar o que acontece aqui, irmão. Compreendo. Mas são pessoas pacíficas, irmão. Não vou mexer com os tênis. Vambora. Se é pessoa pacífica, né? Vem do pacífico. Deve ser pessoas que... É, mano. Tênis 1 no trailer, aqui, que mandamos colocar, irmão. Se os tênis quiser passar a noite, dormir, descansar, irmão. Tênis 1 no trailer. Deve dar uma olhada, ó, belo trailer, irmão. Tênis 1 lá no Brasil, irmão. Parecido, um belo trailer. Treino. Tênis 1 nos barracos, que é de las personas. Se tênis quiser trazer um amigo para trabalhar com os tênis, irmão. Tênis 1 outro trailer, cara, irmão. Tudo bem, tudo bem. Não vou, não. Vou sozinho, irmão. Claro que tênis quer ser uma persona de confiança, irmão. Que os tênis entendem. Calma, calma. Não, vou ver isso aí, irmão. Pode ser que eu faça sozinho mesmo, irmão. Vai demorar um pouco mais, mas é mais seguro. É, mano. Também é ágil, irmão. É isso. Calma nas casetas de apoio. Eu creio que vai ter almoço, irmão. O que aconteceu com o Le Gordão, irmão? Então, irmão. O Le Gordão falaram que bateu de carro e já era, irmão. Não sei se era verdade. Aí. Aquele rapaz gostava de... É um carro veloz, né, irmão? Então, pode ser que ele tenha batido, né? É um carro veloz, irmão. Sim, sim, sim. Onde é? Onde é o local, irmão? Onde estava a oficina, irmão? Ah, sim. Ih, venga, cara, irmão. Acho que era dentro daquele armazenzinho lá, mano. De coisa. Ah, não, 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 não. Ih, rapaz. Alguém aqui não soube o que fazer com o carro. Jogou lá embaixo. Tá, para tirar o carro lá de baixo, galera. Se vier uma enxurrada, leva o carro. Tá lá, tá. Irmão, essas pessoas que moram aqui, irmão. Só levam tempo em beber e usam drogas, irmão. Acontece essas coisas. Sim, sim. O ruim é que pode pintar algumas pessoas aí, não. Polícia, país, nada, não. Não, irmão. Aqui não tem esse perigo, irmão. Pode ficar tranquilo. Tá tranquilo então, né, irmão. Será que você está falando? Irmão, este é um pequeno estabelecimento, irmão, que... Mandamos meio que montar para os deles, a cara, irmão. Tem eles um nas ferramentas. Pode arranjar um no gerador, se eles que entendem. Compreendo, compreendo, irmão. É um localzinho bom, irmão. Dá, dá para mexer por aqui. Só tem que botar mais algumas coisas aqui para... Para os equipamentos, um solda, entende? Já dá para começar a fazer. Sim, eu entendo, irmão. Tem eles umas coisas a cara, irmão, que... Eu creio que dá para levantar o carro. É, a gente dá um jeito. A gente dá um jeitinho aqui. Para levantar esse carro. Mas eu posso conseguir as coisas também, irmão. Tudo tranquilo, tranquilo. Para as precisadas. Cara, esse cara está querendo que eu pegue aquilo ali para levantar um carro, mano. Que isso é isso. Está precário a situação. O que é que você achou, irmão, de no local, irmão? Bueno, irmão. Não é o melhor local, mas dá para mexer aqui, sim, irmão. Durante o dia. Sim, irmão. Que para... Trazer as coisas do Brasil, irmão, é um pouco complicado. Vocês entendem, né? Compreendo. Tem muita polícia, muitas coisas assim, irmão. Sim, sim. Mas eu posso tentar conseguir as coisas, irmão. E onde está o famoso Jeep, irmão? Para dar aquela olhada. Sim, irmão. Vamos mostrar o carro, irmão, agora. Irmão, a escolha desse local, irmão, foi mais pela segurança de vocês, irmão. Vocês entendem, né? Para que ninguém que transita aqui na Colômbia, do Brasil, vejam vocês aqui para não dar problema. Sim, é um local muito bem escondido, irmão. Muito bem escondido. Dá para ficar muito tranquilo por aqui. Sim, sim, irmão. Vamos lá, irmão. Já ouvi mostrar o local, Rosteiro. Bora lá, bora lá ver o carrinho. Aqui é local bom, guys. Não tem muito equipamento ali, mas acho que dá. Dá para mexer no carro ali. Eu vou dar uma olhada agora no carro. Vou ver. Eu vou falar para ele mais ou menos quanto tempo vai demorar. Aí depois a gente já começa a mexer no carro. E já era, tio. E eu tenho que mostrar ainda para vocês ali atrás do terreno. Depois eu vou de moto. Vamos dar uma olhada primeiro nesse carro. Bom, isso aqui já vai ingressar novamente na próxima temporada, né, guys? Porque como vai demorar para fazer essa blindagem, provavelmente vai dar wipe no servidor. Então já vai ter que emendar, tá ligado? Já vai ter que emendar já na próxima temporada também. Chegamos aqui no local de novamente. Hermano, pode esperar, cara, mano. Eu vou pegar o local. Tudo bem, mano. Tudo bem. Pode ir lá pegar, irmão. Rapaz, esse Lzinho é bom, hein? Rapaz, parece até que você está dentro de uma cama ali, rapaz. Quando você fica ali atrás. Bem confortável. Bem confortável, manito. Um dia ainda vou pegar um desse, irmão. Um dia eu não pego um desse. Esse aqui é o fruto de um trabalho muito honesto. Sim, sim, muito, muito honesto. Muito, irmão. Muito honesto. Hermano, no primeiro momento, irmão, vocês vão mexer nesse carro aqui, irmão. Ele está aí todo sem nada, praticamente. Entendo, tá? Eu quero que os deles façam nas mudanças nele, irmão. Está praticamente um carro civil, né? Sem nenhum equipamento de segurança. Entendo, irmão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por dentro dele. Ah, olha o carro que eles estão querendo que eu mexa, mano. Vou dar uma olhadinha aqui. Caralho, eu vou ter que desmontar esse carro todo. Eu vou fazer a blindagem. Deixa eu ver como é que está o motor desse carro. Vou dar uma olhadinha no motor dele aqui. Irmão, mas isso é no motor da E-Chip, irmão. Sim, sim. Muito bom, irmão. Esse motor aqui, acho que vai dar para utilizar ele ainda. Ele, mesmo com a blindagem pesada, ele consegue. É um 4x4, né? Esse jipão aqui, né? O bichinho aguenta tranquilamente. Não era, irmão. Dando uma olhada aqui, irmão. Tem um... Ah, pode falar, irmão. Vamos andar na estrada de chão. Não compreender, irmão. Não compreendi. Como é que é o negócio? O que nós não necessitamos, irmão, é que seja um carro mais alto. Tem outros pneus. Pneus na estrada de chão. E precisamos também, principalmente, da blindagem, irmão. Entendo, compreendo, irmão. Então, irmão, dando uma olhada aqui. Esse serviço, como eu vou fazer sozinho, irmão, vai demorar um tempo, irmão. Vai demorar um tempinho aí. Sim, irmão. Pode levar o tempo que vocês precisarem. Eu só quero o serviço bem feito, irmão. Tranquilo, tranquilo. Então, a primeira etapa vai ser poder desmontar ele, tirar todas as peças. E aplicar a blindagem. Aí, esse processo demora um pouco. Aí, eu vou estar fazendo o quê? Sim, irmão. Vou estar levando... O carro vai estar... Vou deixar o carro lá, né? Lá na mecânica. Lá no local onde vocês separaram pra mim. E aí, eu vou estar começando a mexer nele amanhã. Que vai demorar um tempinho. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver mais... Irmão, eu só quero falar agora, irmão. Em relação a... A contrato, irmão. Ok? Em relação a quanto que vai custar. Então, irmão. Eles têm uma ideia? O que que eu posso fazer para você, irmão? Dar uma mexida no carro. Vou ver mais ou menos... Quanto tempo realmente isso vai demorar. E aí, quando tiver terminado o projeto, eu posso estar falando pra vocês, irmão. Como eu falei anteriormente, nunca tinha mexido numa blindagem muito forte, entendeu? Aí, eu tenho que... Cair fundo nesse cara, irmão. Aí, sem que eu terminar tudo, aí a gente fala de valores. Tudo bem, irmão? Sim, irmão. Eu tenho que falar, irmão. Está a chegar no carregamento de peças, irmão. Eu creio que aqui para a próxima semana está a chegar. As peças, a chapa de aço, a suspensão. Quando chegar, eu aviso a eles, irmão. Para fazer a entrega lá. Tranquilo, tranquilo. Por enquanto, eu vou dando a mexida nele. Tudo, tudo certinho. Para depois, quando chegar os equipamentos, eu comece a fazer as coisas. Tudo bem, irmão? Sim, sim, tranquilo. Tranquilo, irmão. Agora eu vou dar uma olhadinha. Pode falar, pode falar. Espero que façam um belo trabalho, irmão. Para que possamos aumentar os serviços, irmão. Para que tudo dê certo. Vai dar certo isso aí, irmão. Agora eu vou ter que ali dar uma olhadinha no terreno lá do... O que eu falei para vocês. Para ver como é que ele está. Sim, sim. Pode ir, irmão. Tranquilo, irmão. Boa tarde. Boa noite para vocês aí, irmão. Sim, irmão. Boa noite. Muitas graças. Muitas graças. E aí, rapaziada. Então, vai ser aquele carro ali, velho. Vai ser aquele carro que a gente vai estar dando uma mexida. Agora eu vou lá no local. Lá no local onde vai ficar alguma... Ih, cadê minha moto? Cadê minha moto, mano? Dá para tirar a motinha aqui, não? Porra, calma aí, mano. Acho que eles guardaram minha moto aqui para o canto. Deixa eu ver. Porra, cadê minha moto, irmão? Não, estou ligado que está na garagem aqui, tiozão. Cadê do caralho? Guardaram minha moto aqui. Onde está minha moto? Minha moto? Não estou achando minha moto, irmão. Não estou achando minha moto. Guardaram na garagem, irmão? Algum lugar aqui? Não, irmão. Aqui não é disponível para a concessionária de la moto. Compreendo? Ih, rapaz. Calma aí. Aqui na Colômbia, somente os veículos, irmão. Aqui nós vendemos la moto. Ah, sim, sim. Compreendo, irmão. Puta que pariu. Agora eu estou sem porro de moto aqui, velho. Oh, caramba. E agora, mano? O que é uma moto ali? Vou pegar emprestado, velho. Vou pegar emprestado. Calma, depois eu devolvo aqui, velho. Oh, irmão. E aí, mano? É... Ah, é, mano. Posso utilizar aquele veículo ali, irmão? Só para mim ali no local? Aí é bom que eu já faço o teste nele. É, mano. E para ele utilizar, é, mano. Sim, é porque minha moto... Não sei o que aconteceu, mano. Porra, cadê o capô do carro? Sumiu o capô. Já trago o devolter, irmão. Deixa eu ir ali, ali. Bom, ela está sem capô mesmo, né? Vamos dar uma olhada nesse local. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer um cortezinho. E assim que eu chegar... Eu volto com vocês. Para, 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 para. Que isso, mano? Olha essa qualidade ali, mano. Olha esse sol, tio. Você é doido, irmão. Caramba, é a primeira pessoa. Olha, o sol está estralando, mano. Parece que está queimando o céu todo, velho. Você é doido. Vamos embora que a gente já está chegando aqui no local, hein? Está pertinho. Tá, guys. Agora é o seguinte. Deixa eu ver aqui no mapa. Porque eu não sei de cabeça certinho onde que é o local, velho. Eu acho que é por aqui, assim, ó. Acho que é por aqui. Deixa eu ver ali. Deixa eu dar uma olhadinha. É que eu não estou lembrado, velho. É que foi tanto terreno que eu peguei... Que eu não sei qual é o local correto aqui, guys. Calma aí. Deixa eu só verificar. Cadê? Cadê? Tá. Eu acho que é esse terreno aqui, guys, ó. Eu tenho quase certeza que seja esse terreno aqui. Eu não tenho... Pode ser esse aqui mesmo, ó. Esse é o terreno aqui que eu vou pegar, ó. Vai ser esse terreno aqui. Que está meio vazio, tá ligado? Então, vai ser aqui. Agora, não vou dar 100% de certeza. É porque eu não tinha vindo aqui antes, né. Eles mandaram no mapa pra mim, os locais certinhos. Só que eu estou sem o mapa aqui agora. Mas eu creio que seja aqui. Porque aqui na minha frente tem uma munição. Eu acho que é aqui, hein. Eu creio que é esse terreno aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Aqui que vai ficar uma das minhas coisas aqui, ó. É um terreno grande, ó. Dá pra botar uma parada muito grande aqui, né. Muito grande, irmão. Muito grande. Daqui a pouquinho os TDs vão saber. Não fica com raiva que eu não estou falando. É só pra não... Não dar spoiler, né, mano. Aí na pós-temporada a gente vai fazer isso. Vai ter muito RP. Muito, muito, mano. Vocês não estão entendendo, mano. Vai ter muito RP diferente, mano. Agora a gente já está no finalzinho dos RP. E tem mais de 900 vídeos... 800 vídeos de RP aí no canal, mano. Só verificar todos aí, hein. Vocês estão chegando novo aí no canal, tá ligado? Olha aí, ó. Terreninho bom, cara. Aqui vai ser o local. O que vai ter aqui? Vocês vão saber só na próxima temporada, é morreu? Então, isso aqui é um spoilerzinho. Que eu falei que ia dar e tá aí, mano. Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ter que mexer nesse jipe aqui. Um jipezinho bom. Nossa, vou ter que dar uma equipada legal, né. Esse bicho aqui vai demorar um tempo também. Mas... Então é isso aí, gente. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. De amanhã, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas alguma coisa eu vou ter que fazer. Ah, é. Já sei. Já sei. Eu vou ter que contratar os caras que eu tinha falado pra vocês no início, né. Gerente. E mais quatro pessoas. Que eu preciso, mano. Cara, esse cara chega batendo, mano. Ali. Nem freia, velho. Então amanhã a gente vai ter que fazer essas paradas. Tem que fazer entrevista nos caras. Nossa, mano. Sempre aparece alguma coisa, né. E aí eu ainda tenho que juntar mais 200, 300 mil ali. Que eu tenho que limpar aqueles 300 mil. Porque daqui a pouco esses 300 mil vão ficar pra mim, mano. Vai ficar nessa, vai. Então deixa aquele like. Compartilha. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí Tchau.